Quarta, quarta, quarta. Calma. Oi, gente, tudo bem? Volta, volta, volta. Você nasceu de presente para mim Veio assim, de repente, apaixonei Tá bom a posição assim? Tá, pode ficar assim, fica a vontade. Isso, dá uma volta. Joga a câmera para baixo aqui. Sempre olhando para a câmera. Só você que foi capaz de me fazer mudar Seu carinho, seu olhar, me fazem acalmar Sua presença no meu peito, hoje eu sei O que é amar Você é a minha vida É como a flor pra um beija-flor É o ar que eu preciso É amor, cheira amor Sem você tudo é saudade É como a noite fria no verão Você traz felicidade Oi, gente, tudo bem? Essa canção Dois em Um Tem um significado muito importante para mim Basicamente, ela conta a história do amor Só coração Só você que foi capaz de me fazer mudar Seu carinho, seu olhar, me fazem acalmar Sua presença no meu peito, hoje eu sei O que é amar Você é a minha vida É como a flor pra um beija-flor É o ar que eu preciso É amor que cheira